Nos dias atuais a gente é impactado por muitas pessoas que têm a solução para as nossas vidas. Você vê isso dentro do coachamento, você vê isso dentro da área de nutrição, você vê isso dentro da área de personagens. Através do universo digital, em que as pessoas têm muito mais facilidade para poder chegar nas outras, todos se dizem expert em alguma coisa. Mas o que eu quero te dizer é que geralmente essas pessoas, elas vivem na área da teoria e na prática, elas nunca prestaram nenhum serviço eficaz. O primeiro ponto desse musicalizando é que você entenda quem é quem, que você consiga separar dentro desse universo digital o que realmente vai fazer sentido, vai gerar resultados na sua vida e o que for balela você joga fora, não perde o seu tempo vendo isso. E eu vou além, isso se aplica à sua vida. Não adianta você ficar só na área das teorias, você tem que pôr em prática, você tem que pegar o que você aprende, você tem que pegar o que você suga, absorve de conhecimento do mundo, das pessoas. Aqui no musicalizando, por exemplo, com pessoas que vocês acreditam que sejam mentores ou pessoas que já estão no mercado há mais tempo, você bebe daquela fonte e você bota na prática. A teoria, ela não vai te levar a lugar nenhum se você ficar só ali. Você precisa pôr em prática, mesmo que isso vá doer, mesmo que você erre no início. É a prática que vai te levar à perfeição. Não tenha medo de só colocar o bloco na rua no dia perfeito, no momento perfeito, com a música perfeita, porque se você esperar esse momento, esse momento não vai chegar nunca. Faça com o que você tem hoje. Aprenda a usar o que você tem ao seu redor e coloque a sua música, a sua arte na rua hoje. Esse é um desafio que eu quero lançar aqui, fazer com que vocês reflitam, coloquem em prática muito mais do que vivam a teoria. Obviamente que com todo o seu planejamento, toda a estratégia que você vai ter que traçar antes de colocar isso na rua, mas o ponto é, uma vez que você tem esse esqueleto, essa coluna vertebral aí montada, você tem que colocar na rua. Você não pode esperar o melhor momento, você não pode esperar o hit, porque você não sabe se aquilo é o hit. Você tem que colocar na rua, o que vai dizer se aquilo é o hit, o que vai dizer se aquilo vai andar ou não, é exatamente a qualidade daquele conteúdo, quando ele chegar, quando ele impactar, que a gente tá do outro lado. Pra isso, você tem que colocar na rua. Musicalizando de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha conseguido contribuir de alguma forma. A gente se vê por aqui.